A ideia do viver com menos, pra mim, é não perder nada de qualidade, eu quero continuar morando numa casa boa, ter um quintal pra minha filha poder brincar, ter essa abundância na vida de eu tenho tudo realmente, mas eu não preciso ter essas coisas que são minhas, isso não é meu, mas isso tá aí, pra gente poder usufruir, poder se divertir com tudo que tem de bom no mundo, assim. O meu nome é Carolina, eu tenho 33 anos, eu tenho uma filha chamada Maria Beatriz, de 4 anos, e eu trabalho em um site, eu idealizei um site, chamado Quintal de Trocas, que é um site de economia colaborativa entre crianças, lá elas podem trocar jogos, brinquedos, livros, fantasias entre elas, se conhecerem, e eu moro numa casa compartilhada. Quando eu engravidei da Maria, a primeira coisa que me veio foi uma lista de maternidade, com vários itens que eu ia ter que comprar pra ela, era, sei lá, uns 150 itens, era completamente absurdo, assim. E aí eu sentei ao lado de uma outra mãe, que na verdade é a avó da Maria, e falei, o que que realmente uma criança precisa? E aí a lista foi cortada, viraram 50 itens, que não foram todos usados. E aí a Maria foi crescendo, aí tem o primeiro dia das crianças da Mar, e aí eu soube de uma feira de trocas que ia ter, e aí a Maria levaria um brinquedo dela e trocaria por um outro brinquedo. Aquilo pra mim fazia muito mais sentido, assim. E aí as coisas foram acontecendo, aí eu falei, bom, morar aqui nesse apartamento não faz sentido, eu não conheço meu vizinho, eu não falo com ele, esse monte de coisas, preciso disso tudo? Aí eu soube de casa compartilhada, que eu falei, uau, eu posso continuar em São Paulo, eu posso continuar sendo urbana como eu sou, então eu não vou perder nada, né, que esse é o lance do viver com menos, né, então parece, ah, mas eu vou ter menos coisa, não, você vai ter coisas muito mais ricas e com mais valores, essa é a grande transformação, a grande mudança. Todos nós temos uma grande dor, que é perder esse senso de comunidade, todos nós, então quando a gente não conhece o vizinho, a gente não fica feliz com essa informação, aí quando você faz o clique, você fala, uau, eu acho que é isso, vou lá tentar viver essa nova vida, e aí você vê como a vida pode ser mais rica, aí você fala, isso pode ser resgatado, realmente, assim, é só agora a gente começar a ir em busca mesmo, assim, de conhecer as pessoas que estão em volta da gente, de criar essas redes de apoio, né, mas eu acredito que faz toda a diferença. Obrigado. 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 Obrigado.